Oiê! O vídeo de hoje é sobre o granulado Pidan Tofu and Crushed Betonite. Já vou começar o vídeo dizendo que a minha pronúncia eu sei que não ficou das melhores e eu fiquei bem na dúvida de como que eu descrevia esse granulado, porque assim, a embalagem, ela fala aqui, isso mesmo, ó, Tofu and Crushed Betonite. E isso fez sentido pra mim, porque já vou explicar. Quando eu comprei, o título que tava lá em português, né, na descrição do produto que eu comprei online, tava escrito Tofu Grãos Finos. Aí quando eu coloquei o granulado, eu vi, peraí, tem uns farelinhos aqui, uma coisinha diferente, que não parece ser o resto do granulado de Tofu, será que isso daqui foi uma rapa do Tachi? O que que rolou aqui? E aí, agora que eu finalmente li a embalagem, né, que eu só botei e larguei de mão, é um... faz sentido, né? Então, o Crushed, né, coisa esmagadinha ali, do Betonite, da... Como é que é o nome disso em inglês, em português? Betonite? Não sei, mas, né, aquilo que tem nos granulados em geral, que a gente compra por aí. Então, assim, fez sentido pra mim agora a textura que eu observei. Fez sentido. Então, só... Gente, eu já comecei aqui enrolando, falando dois minutos sobre um devaneio meu. Mas tudo bem, vamos acelerar agora esse vídeo. Tipo, essa embalagem, ela tem 2.4 quilos e está cuidando 89,90. É um granulado aí mais carinho. Eu comprei na promoção, não lembro exatamente quanto que eu paguei, mas eu comprei na promoção porque esse valor, meus amigos, é mais carinho mesmo. Bom, eu usei em uma caixa de areia que fica na minha lavanderia. Seis gatos tiveram acesso a ela e duas são fêmeas, todos são castrados, todos são adultos. Além dessa caixinha, eles tinham acesso a outras oito caixas de areia. Então, essa daqui foi uma extra ali que eu coloquei pra eles. Bom, quanto ao comportamento, eles usaram sem problema nenhum. Ninguém ficou avesso a ela, foi bem tranquilo. O Adam, eu percebi que gostou bastante dela, usou bastante dela. A Lolinha também usou bastante dela. Então, ninguém teve problema no uso. Eles usaram tanto pra urina quanto pra fezes, foi bem equilibrado ali. E o uso foi normal, da mesma forma que eles usam as outras caixinhas de areia. Não foi uma coisa excessiva, mas também não foi pouco. Ele foi um uso bem normal. Quanto à sujeira na volta. Não foi muita sujeira que eles fizeram, mas o granulado, ele é fininho ali, né? Como eu mostrei pra vocês na imagem. Ele é fininho, é ali como se fosse um granulado mesmo, ali. Eu tenho vontade de comer. Não, não dá, não. Mas é, ele é maiorzinho. Mas é uma textura de granulado, propriamente dito, né? Que a gente coloca ali no brigadeiro. E branco, obviamente. E esses grãozinhos, eles espalharam ali pelo ambiente. Eu achava um ou outro bem jogado, assim, bem longe até da caixinha. Mas não foi um absurdo de sujeira, não. Foi até bem tranquilo nesse sentido. Quanto à pó, fez quando eu coloquei. Fez ali quando eu tava mexendo nela. Porém, durante a manutenção, eu não notei. Então, não sei se também o clima que tá por aqui, mais úmido. Não sei, mas eu não notei pó ao longo ali do uso dela, durante a manutenção. O torrão desse granulado, ele foi tranquilo de tirar. Ele se formava ali, independente. Na verdade, ele não era muito redondinho. Mas, independente de ser redondo ou de ser ali mais disforme, eu conseguia tirar sem problema nenhum. Quando ele ficava um pouquinho mais disforme, acabava quebrando um pouquinho, que era bem raro. Ainda assim, era fácil de tirar, porque a textura, né? E o formato que ficava ali, os quebradinhos, é bem diferente do resto do granulado. Então, era bem tranquilo de tirar. A maior questão que eu tive com ela é que eu tenho os horários ali que eu tiro os xixis, né? Que eu faço a limpeza das caixinhas. E eu não fico contabilizando. Ah, o gatinho recém usou ou não usou. Eu vou tirar. E quando esse torrão, ele tá úmido, né? Ele recém foi feito. Aí, fica uma leminha ali. Ele fica uma massinha de modelar mais... Mais úmida mesmo. Que daí, quando tu vai tirar, gruda na pazinha. Gruda um pouquinho na caixinha. Mas na caixinha nem é tanto. Mas na pazinha mesmo, que daí começa a criar sujeirinhas ali, né? Então, assim, esse foi a minha maior questão quanto ao torrão. Porque o torrão, no geral, foi bem tranquilo de tirar. Mesmo os que ficavam mais fome, que ficavam colados na caixinha. Não foi um grande problema. Aliás, a maioria ficou, assim, na caixinha mesmo. Não foi uma coisa que criou mais pra cima. Mesmo ali no primeiro, segundo dia. Foram poucos os grãos. Eu acho que ela demora um pouquinho mais do que os outros pra absorver, assim. Pra aglomerar. E aí, acabou essa questão, né? De formar essa massinha. Nada que eu falasse assim, meu Deus, que absurdo. Ficou tenebroso. Mas, acontecia, assim, de algumas vezes eu tirar e, putz, que sempre foi feito. E aí, causar uma sujeirinha extra que eu não estava afim de lidar. Bom, ela me durou 22 dias. E eu removi porque tinha pouco granulado. Já tava ali uma camada muito fininha. Porque, como eu sempre falo pra vocês, eu não saio recolocando. É isso aí mesmo. É o que tem. Porque eu comprei só um pacotinho. E aí, quando tinha pouco granulado, eu resolvi tirar. Não teve cheiro ruim em nenhum momento. O cheiro que ela tem. Porque ela, sim, tem um cheiro. Mas é um cheiro característico. É um cheiro, não sei nem explicar. É um cheiro meio leitoso. Um cheiro de tofu mesmo. Tem um cheirinho. Mas, como eu falei, isso não atrapalhou os gatinhos. Às vezes, eles usaram sem problema nenhum. Então, não é um perfume. É um cheiro característico dela ali. Mas, tem. Então, se o teu gatinho é muito a ver seus cheiros ali, Talvez, essa não seja a melhor opção. Bom, gente. Eu vou ler um pouco aqui do que diz na embalagem. A embalagem, ela é bem minimalista, ó. Aqui, tem bem pouquinho que tem escrito. Daí, tem a parte aqui em português. Que é o que eu vou ler. E ver se tem alguma coisa que faça sentido. Porque, pra nós, tem as instruções de uso. Despeja areia na bandeja. Afim de formar uma camada de aproximadamente 3 a 5 centímetros. Compete diariamente a quantidade retirada. Que é o que eu falei pra vocês. Que eu não fiz. Não costumo fazer nos testes. Aí, tem a parte de conservação. Fala que pode ser descartado no vaso sanitário. Eu não fiz esse teste. Contem aqui nos comentários se vocês já usaram. Fizeram esse teste. Só fala pra não colocar em grandes quantidades, né. Mas, eu não fiz. Porque eu limpo as caixinhas tudo junto. Gente, é muito gato. A casa, trabalho, criança. É muita coisa pra gerenciar. Eu não tenho tempo de... Ah, essa vai na caixinha. Essa não vai na... Vai tudo. Vai tudo junto. Bom, daí fala aqui, né. Recomendação de limpar uma vez por dia. Trocar o granulado uma vez por mês. E a forma que o produto pode chegar devido ao transporte. Gente, era isso. Eu sei que muita gente tinha curiosidade aí de ver esse granulado de tofu. Já me pediram algumas vezes. Então, eu trouxe aí. E agora, aquela parte rica dos comentários. Digam aqui pra mim se vocês já usaram esse granulado. Como é que foi a experiência. Contem tudinho. Todo cenário. Que é pra gente ter essa troca bacana. Certinho? Até a próxima, galera. Não se esqueçam de conferir aqui na descrição o link pro nosso Instagram. E também de deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.